Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é KABLUI! Meio que é o barulho da explosão, né? Nome dele nos Estados Unidos, mas no Japão ele saiu com o nome de Bombuzal, um jogo esquisitíssimo lançado em 1992, desenvolvido pela Mirrorsoft e publicado pela Kenko. Qual? Quero só ver de que que é isso aqui, cara? Tipo Bomberman, será? Hum, o demo ali não parece ser um Bombermanzinho, não. É um puzzle de explodir os bodeguinhos. Vamos ver. L, R, Y, X, B, A... Eu consigo pegar o bagulhetinho na mão, mas eu não consigo mexer. Não consigo tirar ele daqui. Por que será? Então, vamos... Vamos ver aqui. Passei? Passamos da primeira fase, rapaz. Olha aí. Ficou um chãozinho para trás. Não sei se isso é bom ou ruim. Já vamos para a segunda fase. Olha, é um puzzle. O A faz a bombinha estourar. O Y, aparentemente, você consegue pegar, mas não dá para mexer a bombinha de lugar. Então, não... Não entendi direito. Aqui, se eu sair para o lado de cá, explode a porra toda. Exatamente. Agora aqui é o seguinte. Eu tenho que destruir aqui primeiro. Senão a hora que... Por que que quebrou onde eu tava? O que? O que? Quebrou onde eu tava. Por quê? Eu não prestei atenção. Fiz cagada. Fiz cagada. Ficou uma para trás ali. Eita, não acredito. Cacetola. Nossa, é meio esquisito ele. Porque eu não entendo direito ainda as regras do próprio jogo. Né? Eu não sei porque que o bloquinho que eu tava quebrou. Naquela hora. Então, fica meio difícil. Aquele ali eu não vou... Vou pisar, vai. Ah, entendi. É só para morrer se o cara realmente nunca jogou na vida dele, ele morre nesse bloco. Exatamente o que aconteceu comigo. Hahaha. Mas e vocês? Já tinham jogado Kabu! Antes? Ou estão conhecendo ele agora aqui pela biblioteca completa? Tem alguma historinha para contar sobre esse jogo aí para nós? Ah, olha que burro que eu sou, mano. Nossa. Que sacanagem, cara. Joguinho bizonho. Mas quero saber se vocês já conheciam, estão vendo agora. E também, é claro, a pergunta que vale um milhão de mortes injustas porque não conhece as regras. Vocês teriam Kabu! Na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho? Ah, agora eu entendi ali, ó. A bolota, ela é maior. Então ela vai quebrar. Ela quebra em volta. Como que eu faço para sair dali então? Ah, eu passei? Eu passei! Yes! Passei sem nem saber, cara. Quero saber se vocês teriam esse jogo na coleção de vocês. Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca do Super Nintendo, rapá. Bicho, eu não estou entendendo nada. Eu, honestamente, não vejo muita graça nele aqui não. Ah, aqui eu acho que eu consigo, ó. Carregar ela para outro canto. Será que aqui eu vou ganhar o jogo? Vamos ver. Moleque, sou um gênio do puzzle? Eu, particularmente, não teria esse jogo. Achei muito esquisito. O gráfico não me agradou. A própria jogabilidade... Numa primeira jogatina não me parece super legal. Não é o tipo de puzzle que eu fico... Nossa, olha só! Vou resolver! Sou puzzleista! Não... Não, já joguei coisa melhor, sabe? Já vi coisas mais interessantes. Mas pode ver que eu falei que eu não teria, mas estou entretido pra caceta, né? Estamos aqui tentando passar mais uma fase. Ah, eu não teria! Mas estou aqui jogando que nem um maluco. Mas eu não teria e fico no aguardo da resposta de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite e deixe o joinha nesse vídeo que é muito importante pra gente. Mesmo que você não tenha gostado do jogo, o joinha no vídeo ajuda o canal. Dá essa moral aí pra nós. É novo aqui, aproveita e se inscreva. Estamos com quase 50 mil. Vamos chegar juntos nessa marca. E se puder ajudar o canal ainda mais, cogite a possibilidade de se tornar um membro do clube. É super em conta e ajuda demais. Muito obrigado pela presença. E se a... Daniel, responde rápido pra mim. Vai, pensa rápido. Ó, ó, ó. Não era você. O menino pampudo. O menino guapo que ficava. Ai, eu gosto de puzle. Ai, eu gosto de quebra cabeças. Ô Linkgora, eu nunca falei assim. Tudo bem, tudo bem. Mas era você, não é? Eu gosto de puzzle, realmente. E por que é que esse aqui não te chamou atenção? Ah, ah, ah. É porque eu não soube jogar, né? É meio chato você jogar um negócio que você não sabe. Você não vai pra frente, você só morre. É. Mas aí a culpa é sua? Ou é do jogo? Né? Tem que pensar por esse lado também. Quem não é culpado que a gente sabe são os membros do clube. Espadinha pra cima pra vocês, povo lindon! Hummm.